Tá, porra? É o Ike Obertone DJ no toque da produção. O pai mal sabe que criou uma malandra. Nem o Walt Disney teve a inteligência De criar a princesa que joga a betar Que faz bruxa inimiga perder a cabeça Que faz os príncipes de pesar Nem o Walt Disney teve a inteligência De criar a princesa que joga a betar Que faz bruxa inimiga perder a cabeça Nem o Walt Disney teve a inteligência De criar a princesa que joga a betar Que faz bruxa inimiga perder a cabeça E faz os príncipes de pesar E faz os príncipes de pesar E faz os príncipes de pesar O pai dela sempre educou muito bem Desde sempre, sempre foi fã de princesa O tempo passa e ela não é mais venen Ela é terrível, mas faz seu papel de santa Ela até bebe, mas não conta pra ninguém Na mente dele, ela ainda é uma criança Já tem 18, faz os outros de refém O pai mal sabe que criou uma malandra Nem o Walt Disney teve a inteligência De criar a princesa que joga a betar Que faz bruxa inimiga perder a cabeça E faz os príncipes de pesar Nem o Walt Disney teve a inteligência De criar a princesa que joga a betar Que faz bruxa inimiga perder a cabeça Ai, cara! Eu, Walt Disney teve a inteligência De criar a princesa que joga a betar Que faz bruxa inimiga perder a cabeça E faz os príncipes de pesar E faz os príncipes de pesar E faz os príncipes de pesar Tá, tá, tá